Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Eu já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, já se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, que é arroba eu, Soraya Martins, tá bom? Então, gente, hoje eu vou gravar pra vocês fazendo o jantar, tá bom? Hoje eu dei uma mega faxina aqui na cozinha, tá tudo limpinho, tudo plimplim, então a pia já tá ali limpinha, me esperando pra fazer jantar, e eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, eu peço desculpa se o vídeo ficar escuro, é porque o meu celular também não é muito bom pra gravar, e a cozinha também não fica aquela claridade boa, porque a luz também é só misericórdia. Em breve eu vou trocar, botar uma luz melhor pra que eu possa gravar vídeo pra vocês durante a noite, tá? Às vezes eu não gravo vídeo durante a noite por causa disso, porque a casa é muito escura, as luzes não ajudam, por isso que eu não gravo muito vídeo à noite pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu vou fazer pra janta, tá bom? E eu vou mostrar tudo aí pra vocês o que eu vou preparar. Então é isso, vem comigo! Já separei algumas coisas que eu vou usar, tá? Hoje eu vou fazer um arrozinho com milho, ervilha e cenoura, tá? Vou preparar também esse franguinho engrelhado. E pra fazer o arroz, eu vou usar esse tempero aqui, também vou temperar o frango com ele, gente. Esse tempero é muito, muito bom. Eu amo, que é dessa marca aqui, ó, italianinho. Eu amo, gente, esse tempero me ajuda bastante e deixa a comida saborosa. E é isso, então eu vou preparar um arrozinho. E, gente, eu também vou tomar um remedinho que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. E é isso, gente. A jantinha da gente vai ser bem simplesinha, mas, porém, bem gostosa. Então vamos começar fazendo esse arrozinho, gente, porque eu já tô com muita, muita fome. Como sempre, né? E é isso, então bora lá. Bom, gente, agora eu vou temperar o frango. E eu vou usar esse temperinho que eu falei pra vocês. Gente, eu amo usar esse tempero. Dá um gosto maravilhoso na comida. E também vou usar esse temperinho que é cominho, tá? Também eu gosto sempre de colocar um pouquinho na comida. Fica super saboroso. Agora eu vou mexer um pouquinho. Eu vou deixar reservado, tá? O franguinho, pro tempero pegar nele. Vou deixar ele reservado. E, enquanto isso, eu vou ralar a cenoura. Então, gente. Gente, ó, a cenoura já está raladinha. Prontinha. Agora vamos preparar o arroz. Gente, também já abri a latinha de milho e de ervilha. Eu sou péssima pra abrir essas latas. Olha como é que ficou, gente. Uma cagada. E eu não consegui abrir mais. Vou tentar me virar pra tirar a ervilha por esse buraquinho aqui. E essa aqui ficou melhorzinha, mas também não ficou legal, né, gente? Mas fazer o quê, né? A gente tenta. Bom, gente. Já coloquei o alho. Tá aqui refogando um pouquinho, tá? E agora eu vou pegar a ervilha. Vou colocar o milho. E agora eu vou acrescentar a cenoura também. Então, eu vou esperar dar uma refogadinha pra poder acrescentar o arroz, tá? Vou esperar dar uma refogadinha aqui bem. Bom, gente. Agora que deu uma boa refogada, eu vou vir com o arroz. Eu vou usar duas xícaras dessa de arroz, tá? Agora eu vou acrescentar a água. E vou acrescentar também esse tempero completo, tá? Que eu amo colocar ele no arroz. Já botei a frigideira aqui, que eu também já vou fritar o frango. Tô esperando ela esquentar um pouquinho pra acrescentar o óleo. E é isso, gente. Ó, o arrozinho já tá aqui, quase prontinho. Quase não, gente. Ainda nem ferveu, né? Então, deixa esquentar aqui a frigideira pra acrescentar o frango. Já coloquei arroz no fogo. Já coloquei o frango também agora. E enquanto isso, eu vou picar um tomate e uma cebola pra fazer uma saladinha só de tomate e cebola, porque a gente gosta. Só que essa é o limão e, ó, tá ok. Então é isso. Eu vou cortar aqui o tomate e cebola pra fazer a nossa saladinha. E vou preparar um suco também. E é isso. Então, gente, já fiz a saladinha de tomate com cebola. Já está prontinho aqui. Só falta temperar. E sobrou ervilha e milho. Eu coloquei nesse potinho pra congelar, tá? Eu peguei essa dica lá no canal de uma amiga, que eu não lembro. Então, pra não estragar, eu vou congelar quando eu precisar. É só descongelar. Gente, outra dica que eu vou dar pra vocês. Antes de colocar isso aqui no lixo, não coloque assim, tá? Tente amassar ela pra colocar no lixo, porque pode machucar a pessoa que vai tratar o lixo. E também o cachorrinho, que quando ele sente esse cheirinho, ele vai até o lixo procurar o que que tá trazendo o cheirinho. E vai colocar o focinho aqui dentro. E pode machucar ele muito feio. Então, antes de colocar no lixo, tá? Tente amassar bem, bem antes de colocar, tá bom, gente? E essa dica pra vocês, pra não machucar os animaizinhos. E é isso. Já está pronta, gente. O arroz ficou assim. Maravilhoso. O franguinho também já tá aqui, o grelhadinho, ó. Bem sequinho, gente. Hoje eu não coloquei muito óleo, tá? E veio uma pessoa que me falou, Nossa, Soraya, você tá colocando muito óleo. Hoje eu não coloquei muito, ó. Vocês estão vendo que tá bem sequinho. O feijão já tava pronto. Eu temperei o feijão no almoço, então eu não fiz feijão agora. Então, a comidinha já está pronta, gente. Ó, vou esperar mais um pouquinho pra gente jantar todo mundo junto. E é isso, gente. Esse foi a nossa jantinha de hoje. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, já deixa muito, muito like. Esse like é muito importante. Ajuda muito aqui pro YouTube recomendar os nossos vídeos. E é isso, gente. Então, não esqueça também de se inscrever aqui no canal pra fazer parte dessa família. Me siga também lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui. E no link da descrição também vai estar lá. Então, eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.